Olá, boa noite! Começa agora o Legislativo em Dia. Veja os nossos destaques de hoje. Audiência, debate e problemas enfrentados por moradores que vivem no entorno do rio Mundau. E pro região de energia renovável, clases especialistas à assembleia e pauta-debate. O não funcionamento do Centro Cultural do Bom Jardim movimenta discussões na casa. Os vigilantes que atuam no governo do Estado buscam apoio parlamentar para resolver questões trabalhistas. O Legislativo em Dia está no ar. A semana começou com a discussão polêmica. Moradores do entorno do rio Mundau, em Trairi, procuraram os deputados e relataram que estão sendo ameaçados pela erosão provocada pelo avanço do rio. O problema foi tema de audiência pública. O debate foi promovido pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido. Acompanhe na reportagem. Um problema que persiste há bastante tempo. Moradores da praia de Mundau, em Trairi, no litoral oeste, contabilizam mais de 20 anos. Segundo o presidente da associação que representa a comunidade, cerca de 150 famílias vivem ameaçadas com o avanço do rio que estaria provocando erosão assustadora. O rio já derrubou mais de 40 casas, deixando várias famílias desabrigadas. Segundo o chefe de gabinete da prefeitura de Trairi, a situação do local já foi levada, inclusive, à defesa civil. A solução apontada pela comunidade seria a construção de dois espigões. De acordo com o Edilar do Frasio, a contenção até começou a ser construída, mas com a paralisação dos trabalhos, os antigos problemas voltaram. Como é um projeto grande, que demanda muitos recursos, o poder público local quer a ajuda do governo do estado. O governo do estado nos apoia para que a gente também já encaminheu até a defesa civil nacional, né, a questão de mostrar esse desastre que está causando um transtorno muito para a população. Você vê hoje o Mundaú, que é uma das áreas muito bonitas da região do litoral, e hoje está sendo prejudicado não só mais a parte da praia, mas prejudicando já muitas famílias residentes da localidade. Apesar da necessidade de soluções para os moradores, a presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, deputada doutora Silvana, entende que a problemática na praia de Mundaú é uma questão de fenômeno natural. Acredito que seja o mesmo fenômeno natural, mas o estado não pode se esquivar, se negar, de construir o que estão reivindicados em espigões. Eles querem dois espigões de proteção ali na margem do rio Mundaú, para tentar poupar toda aquela população nas margens do rio Mundaú. Este representante da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, lembra que o avanço da água atinge boa parte do litoral cearense, e a população sofre, segundo ele, como consequência da ocupação desordenada da orla. Aí é preciso um trabalho de conscientização e integração de várias secretarias. Muitas vezes há uma exigência de obras físicas para que esses problemas sejam resolvidos. A ideia da nossa secretaria é que nós possamos trabalhar em conjunto com outras secretarias do estado, com órgãos federais, que possam também ajudar no financiamento dessas obras. Contando também com a ajuda da população e principalmente dos municípios, que é onde ocorrem esses problemas. E sobre essa audiência pública que a gente acabou de conferir, o Legislativo em dia recebe o deputado estadual Dick Mota, do PMDB, que foi o propositor desse debate. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Então a gente viu que a situação é bastante crítica aí, né, moradores, pessoas daquela comunidade mostraram aquela realidade. Inclusive o senhor foi lá conferir em loco aquela situação. Quais foram os encaminhamentos desse debate de hoje, dessa audiência pública? Esse problema arrasta-se há anos, né. Aproximadamente duas décadas houve uma intervenção do estado após um desastre ambiental que vitimou 35 famílias, perderam seu patrimônio. E não foi feito o projeto como deveria fazer. Nós estamos cobrando que isso seja tomado de imediato, retomado de imediato pelo estado, porque já se anuncia uma nova tragédia ambiental e patrimonial para aquele vilarejo, para aquela população envolvida. O que nós fizemos ao final da reunião, bem produtiva, onde teve um debate técnico e a comunidade foi ouvida, é formar um grupo de trabalho permanente para que nós possamos encaminhar, junto ao governo do estado, governo municipal e governo federal, esse pleito, essa demanda no sentido de angariar recursos para uma questão tão peculiar, porque é uma questão que envolve calamidade. Então não pode esperar. Certo. Houve algum tipo de encaminhamento no sentido de já começar a pressionar o governo do estado, né. O governo do estado já está ciente dessa situação, foi enviado algum tipo de mensagem para alguém do governo. Inclusive, quem apareceu na audiência hoje foi apenas alguém da SEMA, não é, deputado? O governo sabe disso, porque desde o final de 2014, que há um projeto protocolado pedindo recurso para a conclusão da resolução ambiental momentânea daquele problema. O que foi feito foi um contato informal da presidente da comissão com o chefe de gabinete do governador, mas formalmente nós encaminharemos um pedido de audiência com o governador, levando essa comissão e pedindo já com sentimento quase que de exigência em função do desastre que se anuncia para o mês de dezembro já. Então essa comissão trabalhará, percorrerá o gabinete dos deputados estaduais, federais, senadores, no sentido de garantir recurso junto ao governo municipal e estadual, no sentido de garantir recurso para a execução dessa obra que é tão cara para aquele distrito de Mundau, um simbólico distrito do estado do Ceará. No caso eles querem a reconstrução de dois espigões ali naquela área para tentar conter esse avanço da água, mas também as famílias atingidas que estão passando por esses prejuízos, qual a previsão de atendimento para essas famílias em relação a casas para elas, como é que está aquela situação? Na verdade o que nós queremos evitar é uma nova tragédia, justamente que essas pessoas não percam seu patrimônio, porque anos atrás, em 1995, em uma tragédia similar que ora se anuncia, 34 famílias foram atingidas. Agora nós estamos num risco eminente do próprio vilarejo ser atingido, pegando uma rua inteira, atingindo uma rua inteira de moradores. Então o que nós queremos é isso, é evitar que isso ocorra. E esse pedido de socorro é nesse sentido, por isso que vamos envolver os deputados estaduais, federais, senadores e a sociedade organizada do município de Trairi, que esteve aqui hoje. Classe estudantil, professores, igrejas, estiveram hoje representados nessa audiência, uma audiência que contou com um bom público na Assembleia, pedindo justamente que a Assembleia possa ser o interlocutor, intermediador da resolução desse conflito. Deputado, a gente sabe que é obrigação do Executivo Estadual, de fato, se comprometer com isso e resolver essa situação, mas você acredita também que isso é uma realidade presente em grande parte do nosso litoral cearense? E fala-se muito em uma ocupação desordenada desses espaços, a natureza realmente dá a sua resposta. Aliado a isso, precisa também de um trabalho de conscientização das famílias, e não irem para essas áreas invadindo realmente a natureza? Claro, a natureza, não há negociação com a natureza, ela não perdoa, mas ela avisa, ela tem uma bondade, geralmente ela avisa o que vai ocorrer, nós já temos condição de nos precaver, nos prevenir de um desastre ambiental, de um possível desastre mesmo. Agora, o que nós não podemos aceitar e não vamos aceitar é governo culpar governo. É o governo municipal dizer que a culpa é do estadual, o estadual dizer que é do municipal ou do federal. E, mais ainda, nós não vamos aceitar que o governo atual culpe o governo anterior, porque, na verdade, tudo é culpa do governo, quem tem que dar resposta é o governo, não é a pessoa do governador, ou nós não temos que personificar esse problema. O governo do estado do Ceará é que tem que dar resposta a isso, tem que agir. O atual, o governo de Portão, o atual governo tem a obrigação de fazer isso, independente de outro governo ter feito pela metade ou não ter feito. E é isso que nós vamos cobrar e queremos e acreditamos numa resposta pronta e imediata da atual gestão do estado do Ceará. Inclusive, a SEMA tem um estudo técnico em relação à área ali, àquela situação? Sim, a SEMA tem. Ela fez questão de compartilhar dados desse estudo, mostrando que, na verdade, muito do agravamento desse problema ocorreu em função de uma obra incompleta que foi feita. O projeto determinava e pedia a construção de 200 metros de obra, de espigão, foram feitos apenas 80, o que fez com que o problema chegasse mais rápido. Ou então o problema retornasse. O que nós temos é realmente que parar para resolver o problema. E até parece que é uma questão de grande dificuldade, mas não é. É um problema que basta ter uma pouca vontade do governo para que isso resolva. É uma obra que, segundo dados da própria Secretaria, custa entre 2 e 3 milhões de reais. E vai salvar uma comunidade, vai salvar uma comunidade histórica do nosso estado. Enfim, vai salvar vidas, vai salvar famílias, vai salvar todo um patrimônio histórico, cultural e ambiental, inclusive, de uma parte do litoral do nosso estado. Então, não há porquê isso não ser resolvido de maneira urgente, da maneira que o caso requer. Inclusive, ali é uma área muito linda ali no Mundaú, né? É cartão postal do estado do Ceará. É uma área que a própria vila serve de cartão postal do nosso estado do Ceará. O investimento turístico tem atraído investimentos para lá e o estado tem fomentado isso. Mas o estado não pode fazer de um lado e não fazer do outro. Ele tem que permitir, primeiro, que os moradores de lá tenham a segurança de bem morar. Então, vamos aguardar aí e ver como essa situação e quando essa situação de lá vai ser resolvida e esses moradores não possam ser mais tão prejudicados. Muito obrigado pela sua participação no Legislativo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Você já pensou em produzir a sua própria energia? A gente mostra no próximo bloco como isso é possível. Uma audiência pública tratou desse assunto. E a gente conversou com o assistente do Núcleo de Energia da Federação das Indústrias do Ceará. Daqui a pouco. Na credibilidade. Na transparência. Na seriedade com que trata os grandes temas nacionais. Na postura de independência com responsabilidade no Ceará. Na defesa das causas municipais. Solidariedade. Construindo com muita luta e dedicação o futuro do Brasil e do Ceará. Arte, cultura, informação, histórias do nosso povo. Com muito bom humor e gastronomia. Tudo isso você encontra no Almanac Cultural. Não esqueça. Todo domingo às 7 horas da noite. Aqui na TV Assembleia. A TV do nosso povo. Você já pensou em produzir energia para a sua própria residência? Ou mesmo para a sua empresa? A produção de energia renovável por meio da microgeração foi tema de uma audiência pública aqui na Assembleia. O debate abordou como esse tema é visto pelos empreendimentos aqui no Estado. De que forma é possível a produção de microgeração de energia renovável? E quais os entraves para esse segmento crescer? O Ceará quer retomar a liberança na produção de energia renovável. Geração de energia limpa perdida para o Rio Grande do Norte. Nosso vizinho nordestino. Pela constância de ventos, pela incidência de raios solares, o Estado deveria aproveitar melhor este potencial. É o que defende esse empresário especialista em energia renovável. Para ele, os entraves técnicos e o baixo investimento ainda deixam a produção tímida. No Brasil só existem 600 microprodutores registrados na ANEEL. A ANEEL fez uma perspectiva nos próximos 10 anos de forma conservadora que teremos 700 mil microcrodutores nos próximos 10 anos. Por que ela é tímida? Porque na Alemanha, que a Alemanha é menor do que o Estado da Bahia, já tem 1 milhão e 500 mil residências. Então o Brasil ainda está muito atrasado nessa autogeração.